Crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas para a próxima atividade. Atividade do dia 29 do mês 9, que é o mês de setembro de 2020, terça-feita. Nós iremos fazer uma atividade no caderno, com essa letra aqui. Que letra é essa? Letra S, isso mesmo. E a letra S, ela é uma vogal ou uma consoante? Uma consoante. Olha lá, quando pronunciamos o som da letra S, o jeito que fica a nossa boquinha. Vamos escutar, então? É a letra S. Seu som é... Então, olha lá, quando pronunciamos esse somzinho da letra S, a nossa boquinha fica fechadinha. Viram só? Agora vamos ver como escreve a letra S e conhecer algumas palavras. Vamos aprender como se escreve a letra S? Sim! A letra S se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos contar quantas letras S temos da palavra Sossego. Um... Dois... Três... Muito bem! Bom trabalho! E que outras palavras podemos escrever que comecem com a letra S? Sorvete... Podemos escrever soldado... Sapo... Ou sabonete... Viram só algumas palavrinhas aí com a letra S? Bom... Então, agora nós vamos formar a sílaba da letra S... S... Isso mesmo! Então, se eu juntar S... A... Vai formar... S... Se eu juntar S... E... Vai formar... S... Se eu juntar S... I... Vai formar... S... Se eu juntar S... O... Vai formar... S... S... Se eu juntar S... U... Vai formar... Su... Isso mesmo! Para nós formarmos as sílabas, nós precisamos das... Vogais... Isso mesmo! Do A... Do E... Do I... Do O... E do O... Então, olha lá! Agora chegou a hora da nossa poesia da Ruth Rocha! Palavras, muitas palavras! Um sapo tão sabido, só canta em si, sustenido! Um sagui tão saliente, que só vive sorridente! Um sabiá assanhado, assobia no telhado! Hum... Então, vamos lá para o nosso caderno agora, ó! É... Vocês irão pegar aí... Espera... É... A letra S... Abrir na letra S, tá vendo? E colocar a data de hoje, na primeira linha! 29 do 9 de 2020! Bom, colocaram a data... Então, agora nós vamos completar aqui, ó! Aí, a... O textinho da Ruth Rocha! Então, olha lá! Um sapinho tão... Sabido! Isso mesmo! Começa com S e termina com O! E tem quantos pedacinhos? Sabido! Sustenido! 3... Isso mesmo! Então, pausa o vídeo e copiem a palavrinha sabido! Só canta em si... Sustenido! Olha lá! Sustenido! Começa com S e termina com O! Pausem o vídeo e copiem a palavrinha! Um saguitão... Saliente! Olha lá! Saliente! Começa com S e termina com E! Pausem o vídeo também para terminar de copiar a palavrinha! Que só vive... Sorridente! Sorridente! Começa com S e termina com E! Um sabiá... Assanhado! Assanhado! Começa com A e termina com O! E onde está o S, hein? No meio da palavrinha, né? E são dois S, um atrás do outro! Assobia no... Telhado! Isso mesmo! Olha lá! Telhado! Começa com T e termina com O! Então, pausem o vídeo e terminei de copiar aí! Um sapinho tão sabido só canta em si sustenido! Um sagui tão saliente que só vive sorridente! Um sabiá assanhado assobia no telhado! Bom, então agora nós vamos pular essa linha que eu não quero e vamos escrever na de baixo a palavrinha listando! E dois pontinhos! Então, olha lá! Começa com L e termina com O! E tem quantos pedacinhos? Listando! Três pedacinhos! Três pedacinhos! Isso mesmo! Então, pausem o vídeo, copiem a palavrinha listando! E vamos pular essa linha que eu não quero ela, mas eu quero a de baixo! Então, olha lá! Chegou a hora do nosso adivinha! Do nosso que é o que é aí! Vamos ver quem tá esperto! Hummm... Nós comemos no almoço! É muito saudável! O prato fica todo colorido! O que será, hein? Salada! Isso mesmo! Então, olha lá! Salada! Quantos pedacinhos? Salada! Três pedacinhos! Isso mesmo! Olha lá! Começa com S e termina com A! Então, pausem o vídeo e terminem de copiar! Pulo uma linha que eu não quero, mas eu quero a próxima! Então, olha lá! Hummm... É um número! Ele fica, ó... Antes do seis e depois do... Antes do seis e depois dele vem o número oito! Que número é esse, hein? Hummm... O número sete! C... T... Olha lá! C... T... Quantos pedacinhos? C... T... Dois pedacinhos! Começa com S e termina com E! Copiem aí! Pulo uma linha que eu não quero, mas eu quero a de baixo! Hummm... Ele faz um barulho... D... 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 Quando toca ele assim, ó... Ele fica pendurado! Tem na igreja... Hummm... Que barulho é esse, hein? Que que será isso? O... Sino! Isso mesmo! Sino! Sino! Olha lá! Sino! Começa com S e termina com O! Então, pausem o vídeo e terminem de copiar! Pulo uma linha que eu não quero, mas eu quero a próxima! Hummm... Vamos ver quem tá espertão aí? Deixa eu ver então! É gelado! Nós adoramos chupar ele! No calor, ó... É tão bom! Tão bom! Que que será, hein? Que é gelado e nós adoramos chupar no calor! Hummm... Sorvete! Isso mesmo! Olha lá! Sorvete! Quantos pedacinhos? Sorvete! Sorvete... Três? Começa com S e termina com Ê, pausem o vídeo e terminei de copiar! Pulo uma linha que eu não quero, mas eu quero a próxima! Hummm... Vamos ver? Hummmm... Nós tomamos ele! De várias frutas, podemos tomar de laranja, marafujá, abacaxi, caju... Bem geladinho é uma delícia. Hum, o que será que nós tomamos, hein, da fruta? O suco, isso mesmo, su-co. Olha lá, su-co, dois pedacinhos. Começa com S e termina com O. Pausei o vídeo e terminem de copiar. Pula uma linha que eu não quero, mas eu quero a de baixo. Agora chegou a hora do nosso ditado. Lembrando que não tem certo e nem errado. Precisam prestar bastante atenção no som da palavrinha, das letrinhas e escrever aí. Combinado? Do jeitinho de vocês. Então, olha lá, nós iremos escrever a palavrinha sapato. Sapato. Olha lá, tem três pedacinhos. Sapato. Então, escrevam aí. Depois que vocês escreveram, vocês podem desenhar. Olha lá. A salada, o número sete, o sino, o sorvete, o suco e o sapato. Então, acabem de escrever e depois desenhem e pinte bem bonito. Combinado? Combinado? Para nós irmos para a próxima atividade. Olha lá. Nós iremos, então, fazer a atividade da letra S. S. Iremos colocar a data de hoje. Vinte e nove do nove de dois mil e vinte. E o nominho de vocês aqui. Antes de nós completarmos com as sílabas aí. Sá, cê, si, só, su. Vamos conhecer, então, aqui algumas palavrinhas. Vamos aprender algumas sílabas feitas com a letra S. Sim! Com a letra S, podemos escrever as sílabas. Sá, cê, si, só, su. Agora é a sua vez. Repita as sílabas com a gente. Sá, cê, si, só, su. Muito bem, bom trabalho. Agora vamos ver algumas palavras que podemos escrever com essas sílabas. Vamos começar com a sílaba Sá. O que é o que é? Começa com Sá e termina com Pô. Sapo! O que é o que é? Começa com Sá, continua com Pá e termina com Tô. Sápato! Agora vamos usar a sílaba C. O que é o que é? Começa com C e termina com Lô. Sê, o que é o que é? Começa com C, continua com K e termina com Dor. Seca Dor! Agora vamos usar a sílaba Sô. O que é o que é? Começa com C e termina com Nô. Sino! O que é o que é? Começa com C, continua com Rê e termina com Nê. Sirene! Agora vamos usar a sílaba Sô. O que é o que é? Começa com Sô e termina com Pá. Sopa! O que é o que é? Começa com Sô, continua com Lá e termina com Dô. Solado! Agora vamos usar a sílaba Su. O que é o que é? Começa com Su e termina com Cô. Suco! O que é o que é? Começa com Su, continua com Cá e termina com Tá. Sucata! Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos contar quantas sílabas tem a palavra Sabonete. Sim! Um, dois, três, quatro. Então olha lá, agora nós vamos completar com a sílaba Sá, Sé, Si, Só, Su. Então na primeira imagem nós estamos vendo o quê? Uma sereia, isso mesmo. Então qual dessas sílabas eu preciso? Do Cê, isso mesmo, ó, sereia. E aqui do lado, hein, o que a Magali tá tomando? Um sorvete. Sorvete. Então qual sílaba eu preciso colocar? O Sá, o Cê, o Si, o Só ou o Su? O Sô, pra formar sorvete. E aqui, olha lá, o que é isso nessa imagem? Sujeira. Sujeira. Então qual dessas sílabas eu preciso colocar aqui? O Su, pra formar sujeira. Nessa outra imagem aqui nós estamos vendo uma sopa. Eu só tenho um pá. Qual sílaba tá faltando? O So, isso mesmo, formou sopa. Aqui do lado tem um Sá, Si. Eu preciso do Sá, do Cê, do Si, do Só ou do Su? Do Sá, Sá, Si. Aqui do lado tem um Sino. Isso mesmo. Eu só tenho um No. Qual dessas aqui eu preciso pra formar sino? O Si, Sino. E aqui, o que a Mônica tá tomando? Um Suco. Isso mesmo. Suco. Eu tenho Co. Eu preciso de qual dessas sílabas aqui pra formar suco? O Su formou suco. Aqui é um Sá, Pô. Sá, Pô. Olha lá, eu tenho Pô. Eu preciso do Sá, do Cê, do Si, do Só ou do Su? Do Sá, pra formar Sá, Pô. E por último é um Sítio. Sítio. Eu tenho Tio. Eu preciso de qual sílaba? Sá, Cê, Si, Sô, Su? O Si formou Sítio. Isso mesmo. Então agora pausem o vídeo, terminem de escrever aí as sílabas e pintar. E vamos lá ver como vai ser a tarefa. Olha lá. Então chegou a hora da nossa tarefa. Nós iremos colocar a data de hoje, 29 de nove de 2020. E o nome de vocês aqui em cima. Depois, olha lá. Procure o nome das figuras no banco de palavras e escreva abaixo. Então, ó. Tá vendo aqui embaixo? Tem vários nomes, tá vendo? Nós iremos procurar o nome desse aqui primeiro. O que é isso? O número 7. Isso mesmo. Então, pra eu escrever o número 7, qual que eu preciso? Que letrinha que eu preciso ter aí? Olha lá. Procura lá, ó. Sete. Tem que ter dois pedacinhos. E começar com o S e com o E, né? E terminar com o T. Com o T e com o E. Então, qual que eu preciso? Esse aqui. Isso mesmo. Então, vão lá, ó. Tá vendo? Olha a palavrinha 7. E escrevam aqui nesse retângulo. Aqui do lado a mesma coisa. Isso aqui é uma sacola. Então, olha lá. Qual que eu preciso? Qual letrinha eu preciso pra formar a palavrinha sacola? Quantos pedacinhos tem a palavrinha sacola? Quais são as sílabas que nós iremos utilizar aí pra escrever aqui embaixo sacola? Então, ó. Prestam atenção aí no sonzinho e procurem a palavrinha aqui e escrevam aqui, combinado? Assim por diante. No sino, no sapato, na sopa, na sereia, no suco e no soldado. Combinado? Depois que vocês escreverem, vocês podem pintar aí dentro do desenho bem bonito e bem caprichado. Bom, crianças. Então, por hoje é só. Bons estudos. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Tchau.